O Ministério da Saúde classificou o município de Souza, no Alto Sertão, com alerta de risco da dengue. É que somente este ano já foram registrados mais de 200 casos. E para coibir a proliferação do mosquito, a Vigilância Ambiental intensificou a fiscalização nas residências. Aos 82 anos, dona Domitila diz ficar atenta para evitar mosquito da dengue na casa dela. Eu não deixo. Olha, vazio com água. É tudo derramado, os potes é coberto, meus terenhos é tudo lavado. Enquanto a aposentada tem todo o cuidado, boa parte da população de Souza tem contribuído para a proliferação do mosquito Aedes aegypti, causador da dengue. Diariamente, 63 agentes de endemias encontram focos do mosquito e orientam os moradores, principalmente em relação ao correto armazenamento de água em casa, por causa do racionamento na cidade. A orientação principal é a cobertura dos depósitos, porque cobrindo evita de um mosquito pousar e colocar seus ovos lá naquele depósito. Para o Ministério da Saúde, o município de Souza está classificado como alerta de risco. O ano passado, foram 168 casos de dengue notificados. Este ano, já somam 204 registros da doença, um aumento considerado preocupante. A maioria dos casos registrados este ano foi no bairro Núcleo 2. Em seguida, vem Zucilva e Multirão. A Vigilância Epidemiológica e Ambiental pede a colaboração das pessoas no combate à dengue. É importante saber que a dengue, ela é uma doença que a participação popular é muito importante e decisiva no combate. Só as ações de controle, elas não são 100% eficazes. O combate à dengue, ele é diário. Todos os dias na sua casa, você tem que fazer as medidas de controle. Então, você tem que fazer as medidas de controle.